Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos para a segunda parte daquele vídeo de ajuda aqui para você melhorar o desempenho, deixar mais otimizado o nosso celular da Poco, Xiaomi ou Redmi. Esse aqui é o Poco X6 Pro, serve para qualquer um deles, eis que eles sejam, lógico, acho que todos vão ser da MIUI, HyperOS aí, para a gente fazer as atualizações. O vídeo é o X6 Pro, como eu falei para vocês, mas vamos fazer em qualquer um e vocês vão comentando aí, se vocês querem a terceira parte, porque tem mais coisas que a gente pode liberar ainda aqui para ajudar, tem muita coisa na verdade. E antes de começar, já peço para vocês deixar aquele like, se inscrever no canal, ativa as notificações e torna membro a partir de 1h99, a gente vai no WhatsApp, tem um grupo lá no WhatsApp, hein galera? Vamos lá para vocês me ajudarem nesse grupo, é muito bacana. Então vamos lá galera, vamos começar. A primeira dica que eu vou passar para vocês é, tem uma propaganda galera, tem várias propagandas na verdade no celular inteiro, a Xiaomi bota a propaganda aqui para tudo que é lugar. E tem como removê-la, vou ensinar para vocês a remover a primeira aqui, que é essa propaganda aqui, que é muito chato galera, essa propaganda aqui é muito chato. Então você vai vir aqui, vai fazer a pinçazinha aqui na tela, tem essa forma, tem pelas configurações também, mas aqui é mais rápido, clica aqui em configurações, e aí você vai vir em mais, ok? E vai abrir aqui, nessa tela inicial, app vault, google discovers, coloca nenhum, tá? E aí, voilá galera, não temos mais aquela coisa chata, né? Que ficava arrastando aqui, tinha aquela barra de pesquisa. A próxima configuração aqui também, que é uma coisa bem chata, né? Que tinha no meu, o pessoal sempre fala, é sobre essa pesquisa aqui que abre sempre, quando eu cliquei ali e abriu, só que ela fica aqui oculta, você vem também aqui, ó, em mais, tá? E aí você vai vir aqui em tela inicial, tá? E ela é isso aqui, ó, abrir gaveta de apps, né? Olha para você ver como é que ela fica chata, se você é a primeira vez que usar, ela vai sempre abrir isso aqui, ó, para você pesquisar. Então é simplesinho, só você vir aqui, tá? Em tela inicial, e aí você tira aqui, ó, essa configuração, ele não vai abrir mais, ok? Muito legal, né? E você pode agrupar por cor também, isso aqui é bem legal na nossa Poco Allout. Essa configuração, lógico, é mais aqui na nossa Poco Allout. E a terceira dica, tudo isso vai ajudar você também a prevenir o celular, né, galera? Que a gente fez no primeiro vídeo, lembra? A segunda parte, continua lá. Vamos vir aqui em configuração, vamos vir aqui em aplicativo, isso aqui também é uma dica muito boa. Coloca aqui em gerenciar apps, né? A gente tem aqui, ó, início automático, tá? Toda vez que você inicia, tá vendo? Início automático em segundo plano, isso aqui vai entrar esses, todos esses aplicativos em segundo plano, seu celular vai ficar mais lento, vai gastar mais bateria, e outras coisinhas a mais que você pode ajudar só em removendo. Então você vem aqui e remove tudo. Ah, mas eu gosto quando abre aqui, meu celular eu já abro no clima. Então você deixa ele aberto, galera, não tem problema. Eu tô falando pra você desabilitar tudo, logicamente, quem quiser aí, né, quem quiser desabilitar. Clica aqui na setinha, tá? Você viu que ali é ocultar apps do sistema? Coloquem ali a habilitar apps do sistema, que ele vai aparecer provavelmente mais algum ou outro que tá aí oculto e você não sabia. Provavelmente o meu abre a câmera junto, isso aqui é um probleminha pra gastar a bateria e esquentar o seu celular, que vocês viram que câmera esquenta, né, galera? Esquenta o nosso celularzito, ok? A próxima dica aqui que eu vou trazer pra vocês, já tem vídeo no canal, né? Deu conectando aqui, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que vocês vão precisar. Você vai precisar aqui desse cabinho, tá? Esse cabinho aqui é um cabinho hub, tipo C-OTG, tá? Que você vai conectar ele aqui, meus amigos. Deixa eu desligar aqui a bússola. Você clica aqui, né, você liga ele aqui e ele vai ficar 2 USB. Pra que serve os 2 USB? Pra você ligar o que você quiser, né? Geralmente é bom ligar o teclado e o mouse, tá? E aí nas configurações, não sei se vocês saibam, né, configurações adicionais, você desce aqui, ó, e tem o OTG pra você habilitar ele, tá? Quando você conectar ele, alguma coisa aqui, ele vai habilitar aqui pra você ligar o seu OTG, tá? É muito legal. Eu já fiz vídeo no canal, tem vídeo, só vocês dão uma olhadinha nos meus vídeos anteriores, que tem lá eu jogando jogos, né, que eu transformei o meu X6 Pro, como se fosse no PCzinho, dá pra você ligar aqui e jogar jogos como o nosso Minecraft. Muito interessante, tem muita gente que não sabia que o X6 Pro dá pra fazer isso, tá? Vi aqui, OTG, ok? O próximo, galera, muito importante, isso aqui vai te ajudar demais, que é liberar o City, né, que é o nosso relatório, o nosso relatório, que mostra todos os recursos aqui do nosso Xiaomi, tá? Você vai conseguir ver todos os recursos aqui, que tem algum erro, se você tiver erro no som, na tela, na câmera, tudo vai estar aqui, então o City é muito importante, tem atualização, algumas vezes aqui no canal, sempre eu libero a atualização do nosso City, tá? Então, você vai vir aqui, galera, simplesmente, você vai colocar aqui, ó, aqui tá vendo o nome do dispositivo, armazenamento, versão do Android, segurança, informações, especificações detalhadas. Clicou nele, ele vai abrir aqui, né, as nossas informações detalhadas. Você vai vir aqui no modelo do Kernel, tá vendo aqui, ó? Vai clicando nele, galera, que ele vai abrir o City, olha só, ele é um relatório, muito importante, né? Ele faz diagnóstico aqui de tudo. Então, eu quero testar pra ver se a vibração dele tá normal. Quero testar pra ver se a câmera, né, no caso, o flash tá funcionando, o touch, o display. É muito legal, galera, muito legal mesmo. Quer ver, ó, você clicar no display aqui, ó, então ele vai fazendo pra você, ó, tá vendo? Isso aqui é as cores RGB, né? Isso dá uma calibrada também no seu celular aí, galera. Então, isso aqui também é muito importante você tá testando, né, no seu aparelho. Se tiver algum erro, é muito importante você vir aqui. Tem tudo, ó. Ó, o OTG, o NFC, tudo aqui tem pra você. Então, compensa demais você ir testando aqui o seu City, tá? A outra coisa que eu queria trazer pra vocês também de configuração é, isso aqui com certeza vocês já devem saber, né, mas tem algumas pessoas que não saibam. Quando você arrasta aqui pra baixo, pessoal, e mostra aqui a barra de navegação, né, a nossa central de controle, você pode editar aqui e tem aplicativos que estão ocultos, tá vendo, ó? Tem aplicativos que você vai baixando novo, que nem no caso do nosso AliExpress, né, e outros aplicativos que às vezes liberam, e tem do sistema original. Muitas das vezes, quando você não liberar, a localização vai estar aqui embaixo, o que mais que fica aqui, o pagamento por NFC fica aqui embaixo, e aí quando você não vê, galera, ele tá habilitado, com isso você vai gastar mais bateria, o celular vai esquentar mais, né, porque são recursos novos, né, recursos extras que vão aí rodando em segundo plano, e aí vão gastar mais bateria que você vai reclamar, e vai reclamar também que o celular vai esquentar, então isso aqui também vai prevenir tudo aí do seu celular. Muito legal você aí fazer esse controle, tá, de navegação aqui dos aplicativos da central de controle offline, com certeza muita gente deve saber disso. Outra coisa também muito interessante é a versão do Bluetooth, galera, sempre deixar a versão do Bluetooth atualizada, mas como é que eu atualizo, Tiagão, aqui ó, clica no Bluetooth aqui, ó, e você vai em mais configurações. Olha só, já tem aqui, ó, atualizar, tá vendo? Muito legal, você tem que atualizar, ele atualiza nativamente, não se preocupa, ó, ele vai atualizar. Muita gente reclama, né, que o Bluetooth não tá funcionando direito, parou de conectar em tal fone, às vezes pode ser ali a versão do Bluetooth que saiu uma nova atualização, você vai precisar estar sempre atualizando ele para você não perder nada, galera. Então fica ligadinho, que é muito importante essa atualização aí para a gente. Agora sim, é onde vocês querem, né, vamos aqui na opção desenvolvedor, já mostrei no último vídeo como é que libera, né, a gente vai aqui, ó, só entrar aqui em opção desenvolvedor, tá, eu fiz algumas configurações aqui, eu vou ensinar para vocês mais três configurações aqui, tá, mais três configurações bem legais que eu uso, tá, tem mais ainda que eu posso trazer, se vocês quiserem eu faço a parte três, tem aqui, tem outras que eu não trouxe para a gente aqui. É, vai descendo, pessoal, vai descendo, 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 e tem uma configuração aqui que é muito legal para deixar o seu celular mais rápido, lógico que tudo isso aqui economiza bateria e previne também o aquecimento, tá, é, escala de animação, tá vendo? A gente tá em 1x, tá, você pode vir aqui e trocar para 0.5 em todas elas que você quiser, tá, tem tudo aqui, galera, que você quiser pode virar 0.5, vai ficar bem mais simples, mas o celular só vai ficar bem mais rápido. Se você colocar desligado, meus amigos, vai ficar esquisito, porque não vai ter as animações, né, quando você entrar num aplicativo ou outro, porém, o seu celular vai ficar muito mais rápido, tá, muito mais rápido, o celular ficando mais rápido, vocês sabem que ajuda em tudo, tá, isso aqui é muito importante. Outra coisa também, continuando aqui a configuração, é a menor largura, tá vendo aqui, ó, o meu tá em 406 dp, isso aqui, galera, é muito bom para quem quer jogar, é, guarda esse número, hein, guarda o número que tá aí principalmente. Jogos de FPS, né, porque você diminui ali a resolução, você consegue ter uma sensibilidade melhor, ó, 406, vou pôr 500, pra vocês verem. Ó, viu como é que ficou menorzinho? Então, os pixels, né, ficando menor aqui a tela, a da resolução aqui, a gente consegue ter uma, uma precisão melhor nos toques, galera. Então, com isso você consegue ali, pra quem joga jogos, precisa ali daquela precisão, principalmente com a Sniper, alguma coisa assim, fica aqui uma, uma sensibilidade muito boa, né, muita gente controla a Sense, né, que eles falam nos jogos Free Fire, PUBG aqui, então fica ligadinho, mas fica esperto, se você não gostar, porque fica tudo menorzinho, volta pra original, guarda a resolução aqui, original, tá, isso aqui pra melhorar a sensibilidade é muito bom. E outra coisa também que vai te ajudar em tudo, galera, bateria e tudo mais que você imagina, é isso aqui, galera, ó, vamos descendo aqui, limite de processo segundo plano, isso aqui, ó, limite padrão, geralmente padrão, se eu não me engano, são cinco processos, tá, você pode vir aqui e colocar nenhum processo segundo plano, mas fica ligadinho, o celular vai ficar mais rápido, economizar a bateria, esquentar menos, porém, ele não vai ter nada em segundo plano, então se você deixar ali alguma coisa do banco pra você ver, alguma calculadora, alguma mensagem do WhatsApp, ele vai fechar simplesmente o WhatsApp, tá, ele vai fazer isso aqui todo momento, mas se você quiser deixar só um que você mexe, deixa um, então quanto menos você deixar, é melhor, você vai ter o celular seu mais rápido, economizar a bateria, e também, consequentemente, a parte ali, do aquecimento, ok? Então isso aqui tudo, galera, ajuda você a prevenir, a cuidar da bateria, e a ter uma sensibilidade, e também, uma, um desempenho melhor no seu aparelho, né? Mais fluido, muito melhor, o nosso Xiaomi Poco e Redmi, galera, tamo junto, um abraço, fica com Deus, e valeu!